Jeff Koons é um dos artistas em destaque na Feira de Arte Contemporânea Frize, em Londres. As obras do antigo corretor norte-americano, convertido ao mundo da criação, custam entre 35 e 55 milhões de dólares e fazem parte dos espólios dos grandes colecionadores e investidores mundiais. A Feira Londrina reúne mais de 150 galerias de 30 países, esperam-se 60 mil visitantes. Uma das novidades da edição 2013 é a presença de um grande número de artistas africanos, representados por duas galerias. O mercado e os média interessam-se mais por África e já há muitos artistas. Normalmente as pessoas conhecem a América Latina, o Médio Oriente e a Ásia, mas em África ainda há muitas coisas por descobrir. O objeto cama é um dos temas de reflexão de Lili Reynaud de Arte. Antes da Feira Londrina, a artista francesa expôs em Nova Iorque. O americano Ken Okishi compôs uma instalação em torno de um paintball automatizado. Tentei fazer uma câmara de compressão, um retrato da forma como a Feira é vista e de como as coisas colidem aqui. Por outro lado, tudo é transmitido em direto. Vemos as coisas por intermédio dos aparelhos. O pintor colombiano Oscar Murillo é uma das revelações recentes. Há dois anos as obras custavam em média 3 mil dólares, hoje valem 150 mil. Ele é uma das estrelas em ascensão do mundo da arte. Saiu da sombra, começou com uma boa galeria, ainda nova, e passou para uma galeria maior, o que implica um aumento dos preços e do interesse pelas obras. Ele tem uma exposição na Galeria South London, ou seja, há uma agitação perfeita em termos do interesse que ele suscita. A Feira de Arte Contemporânea Frizz, em Londres, pode ser visitada até 20 de outubro.